Música Vai lá pra completar o Pablo Maia Pulgar, jogou pro Nico de la Cruz De chileno pra uruguaio, aí chamando o Alan Alan toca pro Ayrton Lucas, pode bater pro gol de Caio Matinha, mas lá foi a esquerda do gol O Flamengo depois do Palmeiras tem a altitude de La Paz, Libertadores E no domingo seguinte, clássico com Botafogo Fabrício Bruno tocando para o Alan Devolução pro Fabrício, dividido, estranha Ganhou o Alisson, clareou pro pé direito Bateu Rossi Domina do lado esquerdo, entregando para Nico de la Cruz Uruguaio chamou o Pulgar, boa bola pro Bruno Henrique Tentou ajeitar pro Pedro, cortou Bem colocado o Diego Costa, olha a volta no Nico Ajeitou o Luiz Araújo Carregou pro pé esquerdo, clareou Bateu pro golaço Bora pouco no jogo De la Cruz Recebe o presente Ajeita pro menino Leva pra canhota e manda Na gaveta Pra abrir o placar fazendo um golaço no Maracanã Luiz Araújo No velho continente também Mas ninguém reclama, é pouca reclamação Aí o levantamento lá na ponta esquerda para Bruno Henrique Chegou pra fazer o domínio Igor Vinícius da marcação Bruno costurou, levou pro pé direito e bateu pro gola Rafael Toca nela Léo tentou a jogada pro Pedro Léo tentou a jogada pro Pedro, de costas dominou, tocou pro Bruno Agora ficou um pouquinho atrás Recuperou o Ayrton Lucas Bruno passa na esquerda, Ayrton tentou o drible, agora voltou no Pedro Clareou Clareou Driblou bonito Pé direito Espalma Rafael De la Cruz Goooooooool Nico De la Cruz É o nome da emoção Linda jogada na parte final pro Pedro Uma defesa magistral do Rafa Olha o forte que ele dá no Pablo Maia A chapada de pé direito Rafael Espalma Ela Cruz Pegou gosto Léo Pereira Fabrício Bruno Os grandalhões O Pedro também tá lá E tem o Bruno Henrique Levantamento Fabrício Espalma Rafael É outro escanteio Ferreirinha Outra vez o Pablo Maia É o São Paulo trocando o passo O Flamengo todo Atrás da linha Imaginário aí da bola, né? Bola com o Henrique pela direita Tentou a bola curtinha Alisson Clareou Nome levantamento Ferreira Goooooooool Ferreira Ferreirinha É o nome da emoção Jogada de Henrique pro Alisson Uma bola perfeita Protege Chega na marcação Ayrton Lucas Henrique vai levando Levando Conseguiu tocar para o André Clareou Pé direito Desviou Sobrou no Henrique Foi para a linha de fundo Tome cruzamento Luciano Pra fora do gol Jesus Protege ali pela direita Tenta o drible E tirou dois de uma vez Mais um garoto Arrombou Pro Henrique Pulgares Palma Rafael Falao Nome levantamento Pode parar de sair jude Mais uma vez Thone Uma vez Mi Nome Apoio Jude Voar